E atenção, a polícia recapturou três presos que fugiram da delegacia de Telemaco Borba. O grupo foi pego enquanto fugia para Caetano Mendes, é um distrito de Tibagia, lá mesmo naquela região dos Campos Gerais. Os outros seis detentos ainda são procurados. A fuga aconteceu na madrugada de segunda-feira. Homens armados explodiram um dos portões da delegacia, trocaram tiros com a polícia e arrebentaram os cadeados para que os outros presos escapassem. A cadeia tem capacidade para oitenta e quatro presos, mas abrigava duzentos e trinta e quatro. Um número bem acima da capacidade permitida nessa delegacia da cidade de Telemaco Borba, mas não é um problema só de lá, é no Paraná inteiro, é no país inteiro. Superlotação em presídios é no país inteiro. A gente está noticiando aí, já faz umas duas semanas seguidas, só de mortes, de fuga, e aí vai nas penitenciárias em todo o território nacional. Amigo, tá de mal é pior, hein? Infelizmente.